Fala galera que me acompanha aqui no canal, hoje domingo, todo domingo 11 horas a gente se encontra aqui pra mais um quadro respondendo a perguntas, quadro esse que vocês mandam as perguntas lá nas minhas redes sociais então aproveita se você ainda não me segue lá, vai lá agora nesse exato momento me segue e aproveita que tem uma caixa aberta nesse exato momento lá, manda sua pergunta que aí sim eu vou estar respondendo ela em formato de vídeo como você está vendo aqui, todo domingo 11 horas eu estou respondendo as perguntas de vocês então aproveita, vai lá agora e deixa a sua pergunta, beleza? muito simples de participar, vamos hoje pra mais um quadro respondendo a pergunta, vamos embora e antes da gente começar a responder, eu queria falar que essa semana que passou eu lancei o review completo da Moeer GE1000 é essa aqui do lado aqui, pedaleira incrível da Moeer, vale a pena você dar uma olhada, quase uma hora de review vale a pena você dar uma olhada lá, eu dividi por partes, setores lá, dá uma conferida que tu vai curtir eu tenho certeza que tem bastante conteúdo legal com relação a esse equipamento aí tem outras coisas que vai acontecer aqui no canal, por exemplo, eu estou aqui na mão com o The Kilt a versão original da JHS, em breve vai ter review também tem aqui umas novidades da Rádio Christian Shopping, né? que é o Angry Charlie versão 3 tem o Lightning, que é o baseado no Lightspeed, enfim, vai ter muita coisa legal em breve aqui no canal, beleza? quero ver vocês por aqui, então já aproveita, se inscreve no canal caso você ainda não é inscrito, deixa um like aí que você me ajuda muito quando você faz isso e também deixa um comentário, se você assim quiser, tá bom? vamos lá, primeira pergunta de hoje é do Alexandre Pontes ele pergunta o seguinte tem uma Tajima T910 Tele, mas o captador do braço, estou achando bem fraco recomenda algum? bom é, meus, meu 350, não entendi muito bem não mas enfim, eu vou te recomendar, óbvio, os captadores da Avancine parceiro aqui do canal, o Marcelo Avancine tem captadores excelentes eu uso o captador dele na minha Gret, que é um Filter Tron que é baseado no Filter Tron como você usa um Tele, talvez só o braço deve sair um preço legal conversa com ele, pergunta lá, tem vários modelos de captadores tem modelos baseados nos Texas, que são mais agudos outros mais médios, outros mais graves enfim, tem vários modelos de captadores com timbres diferentes tenho certeza que você vai achar o seu ali troca uma ideia com ele, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar nesse processo aí, beleza? essa pergunta aqui é do Prof. Aníbal, ele pergunta o seguinte Anderson, entre o RV200 e o Kailani, você iria de qual? abraço de Portugal cara, eu tava até trocando uma ideia com você talvez seja mais fácil pra você pegar o RV200 da Boss porque você mora em Portugal, né? então você mora na Europa consequentemente é mais fácil, talvez, tá? você pegar mas com relação à qualidade, cara, são dois reverbs bem legais assim, como eu sempre falo, a briga é no topo então você vai ter no RV200, você vai ter quatro presets ali pra poder presetar aquela qualidade de reverbs Boss, né? durabilidade, incrível no Kailani, você vai ter até mais modos de reverbs por enquanto, né? e tá recebendo atualização direto então você também tem suporte não sei como é que vai funcionar o suporte aí em Portugal mas acredito que deva ter só vai rolar mais imposto e atrasar pra entregar porque demora, né? então, assim, eu acho que a pronta entrega talvez o RV200 seja mais rápido pra você mas com relação à qualidade, cara seja um, seja outro que você pegar não vai ser, não vai ficar na mão pode ter certeza que você vai curtir bastante, tá? próxima pergunta aqui do Eliseu ele pergunta o seguinte vídeo comparando reverb de pedaleira com pedal cara, com certeza eu vou fazer inclusive é ele que é o dono da Moer GMU que tá aqui eu fiz um vídeo gravando todos os reverbs da Moer eu toquei e mostrei todos que vêm nessa pedaleira então se você quer ver o vídeo eu lancei ontem sabadão procura aqui no canal que você vai assistir o vídeo completinho com todos os reverbs dessa pedaleira aqui eu vou fazer um comparativo dele talvez com o Kailani aqui pra gente ter uma noção, né? próxima pergunta aqui do Gigo Bosa eu acho que é isso ele pergunta o seguinte é, reverb RV200 da Boss ou Kailani? ué, de novo então, ô Gigo fica a seu critério, cara qual que você mais gostou? você tem vários modos da Boss assiste o vídeo da Boss assiste o vídeo do Kailani e aí você tira a comparação, cara é briga boa seja qual for você vai pegar vai ser equipamento top, tá? equipamento top eu sempre incentivo você a comprar produtos nacionais mas isso não quer dizer que se tiver algo bom de qualidade lá de fora você não vai comprar eu não vou te indicar uma furada, né? veja lá qual for que você escolher vai ser legal e depois se você escolher me diz aí qual que você escolheu e se você curtiu, tá? próxima pergunta aqui do Artuzinho ele pergunta o seguinte Love Tones da JoyFX seria melhor que o Red Britton e o Cold Shot no seu board? não? pode ser, cara até porque é interessante o Love Tones da JoyFX ele tem, acho que se não me engano é o Morning Glory de um lado e o 1961 de outro eu acho que é isso são dois pedais que eu gosto bastante talvez seja realmente economia de espaço quem sabe aí se o Thiago mandar o Love Tones a gente vê o que faz aí no board mas é uma boa pedida sim próxima pergunta aqui do André Guitari ele pergunta o seguinte Ampero Mini para amps e modulações com delay, time, force e reverb e FS02 e drives externos ou Valetton GP200 para amps e modulações reverbs e delays e drives externos cara, eu iria na Valetton GP200 e drives externos eu acho que já vai te atender bem você vai conseguir fazer muita coisa vai conseguir tocar muita coisa e vai te suprir bastante aí mais pra frente talvez você vai sentir falta de um delay melhor e um reverb melhor você pega aí um Kylane, um Narciso e ó, vai tirar onda mas a princípio eu iria nessa combinação aí, tá bom? próxima pergunta aqui Felipe Porto qual seria melhor? um Blue Sky ou um Kylane reverb? hoje é dia do Kylane, hein? vamos lá o Blue Sky, cara ele é um reverb muito legal aí você fala pô André Guitari mas você nem teve você preferiu o da Walrus Effect? sim, eu preferi o da Walrus por N fatores eu já falei isso já mas enfim mas isso não quer dizer que o da Strymon seja ruim muito pelo contrário é uma referência de reverb muito bom qualidade, produto bom só que ele tem alguns modos de reverb ele é mais limitado no quesito de quantidade de reverb do que o Kylane então se você quer mais variações de reverb o Kylane hoje ele tem mais possibilidade o som mais pronto assim que eu liguei eu acho que vai ter na cara talvez o Blue Sky o Kylane não que ele seja difícil de timbrar nada disso mas você vai precisar dar uma atenção nele equalizar tudo mais aqui, mexer aqui uma configuração aqui uma configuração ali mas tem tanto vídeo hoje na internet do Kylane que mano não tem desculpa pra você não conseguir timbrar esse pedal tá? então fica a seu critério cara eu sempre falo a briga é boa então qual você escolher vai ser legal pra caramba tá? depois me diz qual que você escolheu caso você já tenha saído dessa tua dúvida próxima pergunta aqui do Júlio ele pergunta o seguinte como você faz pra equilibrar o timbre da ponte e o braço sem exceder graves ou agudos? cara isso aí é muito percepção você tem que assim eu gosto de tocar no fone né então eu vou tocando ali eu vou percebendo eu vou tocando na verdade eu não equilibro os graves e agudos eu só eu só nossa travei eu só presta atenção mais no quesito de não deixar o som estourar é vir aquela aquela areiazinha no som se o captador estiver muito perto da corda ele pode encostar na corda e aí fazer esse ruído ou também ele pode ser um captador de alta saída e consequentemente quando você toca muito forte ele vem aquela aquela areiazinha que incomoda então você tem que abaixar um pouco o nível da altura do captador são dois parafusinhos na extremidade que você arregula sobe e desce ele e aí eu vou tocando e vou experimentando e vou mesmo toco bastante coisa riff vou variando uso o drive é um negócio que você tem que sentar e ficar testando até você regular não é um negócio assim bateu foi já foi com o tempo você vai pegando próxima pergunta aqui do Vanderlei ele pergunta o seguinte vou pegar o Ampere 2 posso tirar o NIG compressor ou o da Ampere não segura uso sempre ligado cara a princípio eu recomendo você ficar com o seu compressor da NIG não estou dizendo que o da Ampere seja ruim mas se você não gostar você está com ele se você se adaptar você vende ele não tem problema nenhum mas por enquanto segura segura porque por exemplo a HX tem uns compressores bem legais inclusive tem o SP compressor tem o Kille mas eu ainda preferi pedal externo entendeu isso não quer dizer isso não quer dizer que seja ruim mas é que eu preferi realmente usar pedal externo próximo aqui do Roger Mendes ele pergunta o seguinte bom dia antes rapaz acha uma boa usar um delay do Time Force em conjunto com a Ampere 1 cara eu acho o delay da Time Force ok bem legal mas eu não sei se ele é tão bom assim com relação a Ampere 1 sabe talvez sim talvez legal porque você consegue presetar então você consegue mudar de vários vários delays você pode botar um delay Dória um semínima um colchê pontuado que é o Dória enfim você pode programar vários tipos de delays então talvez por isso seja de vantagem agora falar que ele é muito melhor que o da Ampere eu já não acho também não tá a próxima pergunta do Tristan Rock ele pergunta o seguinte os preamps da Matri Box 1 são bons? sim cara pedaleira muito legal o review dela tá aqui no canal completinho inclusive eu dei a minha pedaleira pro Radisson da Rádio Custom Shop e cara ele curtiu demais é uma pedaleira muito legal porque tava querendo uma coisa mais compacta né pra tocar no culto do dia de semana não tem que levar aquele borde enorme e tal e ele se amarrou cara realmente tem som inclusive o vídeo cover que eu fiz do Moisés do Fernandinho foi usando só a Matri Box então tem som sim eu acho bem legal próxima pergunta aqui do Thiago ele pergunta o seguinte o que achou do novo pedal da Tonex usaria no seu borde? achei maravilhoso uma sacada muito boa principalmente pelo tamanho você consegue carregar ali um IR bem legal na verdade um amplificador bem legal pra quem tem pouco espaço no borde bem legal e é interessante que se você comprar dois você pode ligar estéreo né eu acho que é isso também dá pra rolar isso mas você usaria no meu borde? com certeza com certeza eu queria pegar mesmo meu Tonex maior né ainda não consegui trazer aqui no canal próxima pergunta do Tigas ele pergunta o seguinte fios que são encapados com pano são melhores que os de plástico? muda o timbre? poderia dar dica de como melhorar a parte elétrica da guitarra? vamos pro parte que você fez uma pergunta com várias perguntas dentro da sua pergunta primeiro fios que são encapados com pano são melhores que os de plástico? não vai depender se é pano ou plástico mas vai depender da bitola do fio que está ali sendo enrolado então por exemplo se a parte elétrica da sua guitarra tem um cabo que tem um diâmetro com a bitola bem legal um cobre de qualidade independe se vai ser de pano ou se vai ser de plástico ou se vai ser de borracha porque vai conduzir e vai ter o mesmo som de igual forma agora se a bitola for diferente por exemplo eu tenho um cabo aqui de tecido eu tenho um cabo de pano eu tenho um cabo de plástico de borracha se a bitola for diferente aí você vai sim realmente perceber a diferença e consequentemente consequentemente também o de pano você tem uma maior resistência a aquecer dificilmente vai aquecer e vai pegar fogo o seu fio mas ele tem uma maior resistência esteticamente é mais bonito essa pergunta aqui eu tirei dúvida com o Guitartones o Bill meu mano Bill quem viu ele no Starling Cast assiste lá o cara conhece muito a enciclopédia da guitarra então conversei com ele conversei com a Vansini e essa é a resposta que eu cheguei então assim questão de estética fica legal é um fio de qualidade por exemplo qual a diferença de um potenciômetro CTS para um potenciômetro qualquer que a gente não conhece da China a diferença é que ele não vai te deixar na mão para quem toca profissionalmente que precisa de que a guitarra não te deixe na mão que ela não pare por nada o potenciômetro não fale a pessoa acaba comprando um CTS acaba comprando um fio a pano com a qualidade melhor com a bitola maior isso não quer dizer nada por exemplo você pode comprar um de enrolada a pano mas ter a bitola sem vergonha um cobre de baixa qualidade então vai perder porque seja de plástico o que importa mesmo é a qualidade do cobre que está dentro do pano ou da borracha tanto faz borracha não não é plástico depois você pergunta muda o timbre diâmetro e qualidade do cobre sim agora se é pano ou plástico não poderia dar dica de como melhorar a parte elétrica cara tem uns kits completos já vendendo da elétrica da perfectones ele manda muito bem o bruno tem kits completos as vezes o avancine também faz um kit completo de elétrica com potenciômetro de CTS ou então alfa esses são os caminhos potenciômetro de qualidade um cabo de qualidade pode ir que você vai não vai ter problema tá próxima pergunta aqui do Fabio ele pergunta Fabiano né ele pergunta o seguinte setup com o meu setup com o meu bognet head pedal clone do clone compressor matribox 2 e estou com 1k para reverb qual comprar kailane cara kailane eu já te falei tem um amigo meu que tem um kailane e ele tá passando ele por mil reais a vista tá ou cartão com juros pro comprador tá então se você quiser me chama aí nas redes sociais tá bom nossa pergunta aqui do M Rodrigues ele pergunta o seguinte hoje sem perguntas somente te agradecer pelo ótimo trabalho que Jesus te abençoe obrigado mano valeu mesmo de coração próxima pergunta do Gilmar Marcos ele pergunta o seguinte paz mano entre as guitas intermediárias confiaria mais na Tajima SX ou Seize hoje eu acho que a Seize e a Tajima estão à frente da SX mas por um longo período a SX tomou conta do mercado aí dominou muita coisa e tem muito instrumento SX bom na pista aí rolando então dependendo do modelo que você comprar vale a pena mas falando de novo guitarra nova Tajima e Seize estão na frente aí eu acho próxima pergunta aqui do Hudson Douglas tem o Solid Studio Boys RV6 e o EQ6 Fire Overdrive NIG Power Distortion Landscape TR FX nossa Jesus compro um HX para colocar junto ou vendo tudo e compro uma PodGo depende você está acostumado a trabalhar com pedaleira você sabe presetar pedaleira você vai se contentar em usar só a pedaleira se sim a sua resposta para isso é sim PodGo ah não eu não gosto de pedaleira não me adaptei muito bem eu prefiro mais dinâmico eu prefiro coisas mais HX tá qualquer outras coisas HX e os outros pedais mas eu venderia vários pedais aqui porque HX é até melhor do que eles tá próxima pergunta aqui do Rick Rickt sem ele pergunta o seguinte mano Paz por mais que tente a guitarra por mais que tente vírgula a guitarra some na mix quando a banda inteira toca já mexi nas frequências toquei em regiões diferentes e nada e nada sozinho volume alto com a banda some o que fazer está chegando um powerplay talvez ajude com o fone pois tocar sem se ouvir não dá realmente tocar sem se ouvir não dá já que vai chegar um powerplay pega o fone da Inear QKZ o Zex Pro que é o fone que eu uso é um fone muito bom ponto vamos lá você está falando que não está conseguindo furar mix existe alguns pedais assim que te ajudam bastante facilita muito esse processo eu vou te dar um exemplo aqui o meu favorito é o Black Box Preamp da Rádio Custom Shop é um pedal baseado no BB Preamp e é sim um pedal que fura mix com vontade mesmo vontade e de graça e fácil tem um colega que veio aqui que veio trazer o The Cut ele é o dono do The Cut e consequentemente o Gabriel veio aqui e testou alguns pedais ele curtiu bastante o Black Box e acabou levando para testar com o board dele lá então ou seja é um pedal diferente vai por mim que vale a pena vale a pena é um pedalzinho bem legal tem pedais mesmo que são difíceis de timbrar e entrar na mix principalmente baseados em hatch dependendo do pedal por exemplo o 1981 que eu tenho da JoyFX por isso que eu falava que quando eu somava com outro pedal eu não gostava ele sozinho até que rolava mas quando somava ele não entrava na mix não sozinho até que entra mas realmente tem pedais que é uma dificuldade e outros são mais fáceis Tube Screamer é um pedal exemplo fácil baseados em Tube Screamer e aí você tem o Green Hino o Bad Monkey o Vintage Overdrive todos esses aí baseados em TS Full Drive furam bem a mix e todos também baseados no BB Preamp que é o clássico Marshall também furam bem a mix então fica a dica de alguns pedais para você dar uma olhada próxima pergunta aqui do Dudu Dias ele pergunta o seguinte tem que ir com drives externos no meu caso um Pure Sky mais um Modified Modified Modif da OD coisa linda tá bom legal próxima pergunta aqui do Nicolas ele pergunta o seguinte o que você acha dos MR4 da Edifier dá para timbrar legal saindo direto do Ampero Mini valeu cara eu já trabalhei muito com alguns monitores assim monitor bom de referência é caro é caro ah o Edifier dá dá te ajuda mas ainda não é aquela coisa às vezes eu prefiro tu comprar um fone melhor um fone de qualidade alguma coisa assim que se adapte melhor por exemplo esse fone aqui que eu uso às vezes para timbrar ele é o ZSN Pro é um fone baratinho cara só que eu já acostumei com as agudos dele e eu consegui eu consigo trabalhar mesmo ele sendo agudo então é mais questão de adaptação eu gosto mais de fone do que monitor porque monitor tem que ser Yamaha enfim é muito caro próxima pergunta aqui do FPS Deco ele pergunta o seguinte você poderia criar um preset em live pegando a opinião da galera claro que eu posso qual dia vocês preferem a live deixe nos comentários aí o dia que tiver mais votação e like a gente faz e a gente vê um dia também né vê o dia que vocês preferem próxima pergunta aqui do DHM Gomes ele pergunta o seguinte pais irmão algum conselho com energia ruim dando ruído no amp pedais etc aí meu irmão é só com a fornecedora de energia da sua casa o que você pode fazer é comprar um estabilizador talvez não é nem estabilizador é um esqueci o nome não é estabilizador não que mantém a energia ligada aí por um tempo cara que esqueci o nome enfim tem alguns equipamentos que ajudam a manter a energia estável tenta manter a energia estável isso aí pode te ajudar talvez um bom aterramento você tem que ter aterramento botar uma barra de cobre ali fora para bater com um cabozinho para fazer o aterramento são coisas que vai te ajudar né mas com relação a energia ruim do bairro o que eu posso fazer é difícil talvez um estabilizador alguma coisa sei lá não sei realmente eu não sei o que falar aqui algumas coisas que você pode fazer para ajudar a diminuir isso é blindar a guitarra blindar ela bem no caso usar sempre chinelo quando está tocando em casa se você tem extrato vai puxar no ruído então tem que usar uns captadores bons enfim algumas coisinhas assim de regular você pode fazer ajuda e a última pergunta de hoje do Azevedo ele pergunta o seguinte Matribox 2 ou FS50 da Flama eu ainda não vi essa pedaleira do que ela tem eu tenho aqui a FX200 que tem bastante mais recurso com relação a timbre eu acho os equipamentos da Flama mais polido eu acho mais bonito o reverb é mais bonito o delay é mais bonito o amplificador então eu tendo a ir mais para a FX150 mas vai depender o bom era ter as duas aqui para comparar bom basicamente é isso galera quero agradecer a todos vocês por mandar as perguntas de hoje valeu participar aqui do quadro fique com Deus um ótimo domingo para vocês até a próxima segunda-feira segunda não terça-feira a gente se vê no React PedalBot beleza? tamo junto até a próxima valeu Tchau 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 Tchau